Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wilder Salles e eu tenho a certeza que esse vídeo vai te abençoar. Hoje nós vamos falar sobre sete provérbios que você pode usar em uma saudação na sua igreja com o tema, exatamente, para facilitar o seu entendimento. E eu tenho a certeza que Deus vai te usar grandemente. Esse vídeo é para você que está iniciando a pregar a Palavra de Deus, você que recebeu uma oportunidade para pregar na sua igreja, na sua cela, no seu grupo de oração, para você entregar uma saudação para os irmãos. Enfim, é para você que está iniciando e que não tem muita experiência. Então, eu quero convidar você a ficar até o final, porque serão sete provérbios que vão abençoar o seu entendimento e vão facilitar na hora de você entregar uma saudação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Se você gostou dessa ideia, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e compartilha esse vídeo com seus irmãos aí, com seus amigos. Eu tenho a certeza que você também vai abençoar aquela pessoa que também está com dificuldade de pregar a Palavra de Deus. Vamos aqui então para o primeiro provérbios? Vamos lá! Eu vou te entregar o provérbios juntamente com o tema, para facilitar o seu entendimento. E o primeiro provérbios que eu quero ler para você está aqui em provérbios, capítulo 11, o versículo é o 25, que diz assim, A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha que bacana esse provérbios. Muito forte. O tema você pode colocar dessa maneira. Fomos chamados para servir. Irmãos, Deus chamou você para servir. Deus chamou você para fazer a obra dEle. E aí você pode exatamente explicar isso para os seus irmãos. Olha, Deus te chamou para servir. Quando você serve, quando você pratica a Palavra de Deus, você também será atendido. Amém? Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo provérbios que eu quero dar para você aqui, está em provérbios, capítulo 16, o versículo 3, que diz assim, Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O tema que você pode colocar é exatamente esse aqui, coloque os seus planos diante de Deus para você ter a vitória. Amém? Quando você coloca os seus planos, os seus propósitos diante do Senhor, então você está pedindo para o próprio Deus cuidar daquilo que é seu. Exatamente isso que você pode declarar aí na saudação da sua igreja, da sua célula, do seu grupo de oração, enfim, é onde você for ministrar a Palavra de Deus. Amém? Então, confia ao Senhor as tuas obras. O tema, coloque os seus planos diante de Deus para você ter a vitória. Amém, Jesus? Eu creio que você vai conseguir pregar e o Espírito Santo vai te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Comenta aqui o que você está achando desses provérbios. São sete. Estamos no segundo. Vamos para o terceiro provérbio. Provérbios 20, 13. Diz assim, Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. O tema você pode colocar assim, não seja acomodado. Olha que bacana esse provérbio. Simples, mas uma mensagem muito forte. Não ames o sono. Quando a Bíblia fala do sono, fala do comodismo, da preguiça espiritual, até mesmo da preguiça da carne. Então, não ame o sono, ou seja, pelo contrário, abre os teus olhos, ou seja, seja disposto, seja esforçado para que você venha ser farto de pão. Para que Deus venha suprir as suas necessidades. Então, o tema é esse. Não seja acomodado. É muito bacana. Você pode saudar a igreja com esse provérbio. Vai ser um abenço. O Espírito Santo vai te usar. Glória a Deus. Vamos para o quarto. Fica até o final. O último provérbio aqui que eu separei para você é muito forte. E é um dos que eu mais gosto de ministrar na igreja. Vamos para o quarto. Diz assim, provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Olha que forte. Ou seja, a sabedoria vem do Senhor. E esse pode ser o seu tema. A sabedoria vem do Senhor. E do Senhor vem também o quê? O entendimento. É Deus que dá a sabedoria. Não pense em você que a sabedoria é humana. Não, a sabedoria é algo que nem de Deus. Deus é que dá a sabedoria ao ser humano. Se hoje nós temos aí pessoas formadas, capacitadas, porque Deus deu sabedoria. Amém? E Ele também pode te dar para você ministrar a palavra de Deus. Amém, Jesus? Vamos para o próximo provérbios. Provérbios 4, versículo 13. Diz assim, Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios 4, versículo 13. Olha que forte. E o tema você pode colocar assim, ó. Seja apegado à palavra de Deus. Porque é exatamente o que Ele está falando. Apega-te à instrução e não largues. Seja apegado à palavra. Irmão, seja apegado à palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Você pode até ministrar isso. Estude, né? Leia a palavra do Senhor. Procure estudar, se aprofundar no entendimento. Para que Deus venha te usar. Para que Deus venha abençoar a sua vida. É exatamente o que Ele diz aqui, ó. Guarda, porque ela é a tua vida. A palavra de Deus é a nossa vida. É o próprio verbo. É o próprio Jesus que você fez carne e habitou entre nós. Amém? Vamos para o próximo. O próximo provérbio está aqui em provérbio 18, versículo 21. Que diz assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha que profunda essa palavra. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu vou ler novamente. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito forte. E qual o tema que você pode colocar? O tema que eu coloquei aqui, ó. Cuidado com o que você fala. Exatamente. Você pode tanto matar, como destruir com aquilo que você fala. Você pode abençoar, como você pode amaldiçoar. Então, cuidado com aquilo que você fala, meu irmão. Cuidado com aquilo que você declara. E você pode saudar a igreja, né? Como um alerta. Olha, cuidado com aquilo que você fala. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, no poder das palavras. Muito forte, né? Deus vai te usar, meu irmão. Segura aí que tem mais. Vamos lá. Próximo provérbio. 24 e 3. Esse, pra mim, é um dos mais fortes aqui. É o último. Com a sabedoria se edifica a casa. E com o entendimento, ou inteligência, depende da sua tradução. Ela se estabelece. Ou seja, você pode colocar, busque a sabedoria de Deus. Por que você tem que buscar essa sabedoria? Porque com a sabedoria de Deus, você vai edificar a sua casa. Você vai orientar a sua casa. Você vai cuidar do seu lado, da sua família, dos seus irmãos. E com a inteligência, ou seja, quando você para pra pensar, você para pra entender o que Deus quer fazer, você, então, consegue consolidar aquilo que Deus tem pra sua família, pra sua vida. Muito forte. É muito forte a palavra de Deus. Então, você pode colocar aí o tema. Busque a sabedoria que vem de Deus. E o Espírito Santo vai te usar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esses são sete provérbios para você saudar aí na sua igreja. São bem fáceis de ministrar. E o Espírito Santo vai te usar. Lembrando que esse vídeo é pra você que está iniciando. Se você já tem uma experiência, já é um pregador formado, já tem um certo conhecimento, então, pega esse vídeo e manda pra aquela pessoa que está com dificuldade, que você também vai abençoar aquela vida. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz. Fique na paz.